Bom, vamos lá. A gente tá na semana do arroz, né? Falei pra vocês que eu ia te ensinar várias formas de comer arroz. Tá torto? Não, tá certinho. E essa daqui é uma das mais fáceis, te garanto. Porque eu digo que é o restoide ontem de tudo. É o restoide ontem daquela carninha, restoide ontem daquele arrozinho e pode ser até aquele arroz que eu te ensinei ontem. Aquele todo trabalhado forno, que vai a cenoura, né? Com aquela crosta especial, aí vai azeitona, vai mussarela. Pode ser aquele arroz também. Qualquer arroz que você tenha na tua geladeira, que sobrou. Você não sabe o que você vai fazer com ele? Eu vou te dar uma opção, certo? Então tá ele aqui, você vai pegar um refratário que possa ir ao forno. Coloca o arrozinho de ontem, 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 ontem. Embaixo, pode ser o temperado, gente. Vai por mim, tá? Que vai ficar delicioso igual. Aí, você deve ter também aquela carninha, né? Aquela carninha que sobrou. Aquele muidinho de carne, aquele franguinho especial. Você tem? Então, então vem cá comigo. Aí você vai fazer. Você vai colocar aqui em cima também, ó. Coloca uma camadinha. Só uma camadinha. Como se fosse uma lasanha aqui que eu tô fazendo, entendeu? Fica um prato saboroso, especial e rápido. Porque eu não quero você na cozinha mais. Olha pra mim. Chega dessa história de você ficar esquentando sua barriga aí no fogão. Tá bom? E cozinhando por um monte de gente. Eu quero praticidade na sua vida. Aí, você vai fazer um molhinho. Pra deixar tudo isso mais suculento. Bate um ovo. Coloca num recipiente. Leite. Meia xícara de leite. Mistura. Creme de leite. Meia lata. A lata tem mais que a caixinha, né? Então, você pode colocar uma caixinha inteira. Ou meia lata. Aí, você dá uma corrigidinha aí com pimenta. Pimenta a gosto? Sal a gosto, mas o gosto que eu quero que você dê não é muito salgado, não. Porque sal retém líquido, né? Muito sódio, dá celulite. Aí, você vai pegar com a concha, assim. E você vai regar tudo isso aqui, ó. Pra deixar o arroz mais molhadinho. Esse caldinho aqui é tudo, hein, gente? Pronto, ó. Aqui, ó. Aí, no meio, coloca a mussarela. Calma que não acabei, hein? Ai, Lu, que fácil. É. Pois bem. Coloca a mussarela no meio. Assim. E repete toda essa camada de novo. Hum, que show! Nossa, fica maravilhoso. Você não tá entendendo, gente? Pensa naquela receita prática. Todo mundo fala assim, nossa, ela gastou horas pra fazer isso. Ela ficou a manhã inteira fazendo esta receita. É nada, gente. Olha aqui. Tá bom? Tudo de novo, ó. Todas as camadas novamente. Lembrando, pode ser aquele arrozinho temperado que você fez ontem. Pode ser qualquer carne que você tenha aí de antionchonte. O negócio é reciclar. Na cozinha, a gente não usa esse termo, não. É reaproveitar. O negócio é reaproveitar. Volta com o creme. E daí finaliza com o que? Ó, o creme é importante, gente, porque o arrozinho, ele tem que ficar bem suculento. Tá? Bem suculento mesmo. E finaliza com a mussarela. Queijo provolone. Olha isso aqui. Hum... Engole a saliva. Tá com água na boca, né? Vai, engole a saliva aí, meu bem. Ah, vou colocar também um pouquinho de provolone. Pra dar aquela crocância. Especial. Certo? Leva para o forno. 180 graus, Bruninho. 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180. Quanto minutos aqui? 360, 30 minutinhos? É fácil de pegar, difícil de esquecer. Nossa, gente. Ó, põe num refratário bonito, tá? Pra dar um charme especial. Então, 30 minutos no forno, 180, e você tem uma maravilha de receita. Olha aqui. Tchan, tchan. Cadê a palmas? Só a Lidia que tá batendo palmas pra mim. Obrigada, produção. Muito obrigada. Então vai, de novo. Depois que saiu 30 minutos, 180 do forno. Aplausos Aplausos Aplausos